Luta, tribulação, cansaço, ansiedade, esgotamento emocional, psicológico. Você está a passar por lutas, relacionamento, familiar, qualquer que seja a área que você está a passar. Eu quero dizer para você, ativa a tua fé. E quando Jesus nos ensina sobre fé, a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, tenda a fé do tipo de Deus. A Bíblia diz que atinge o coração e a mente. Você precisa de sentir conforme você se sentiria se você já tivesse recebido. Isso é fé. Aquela alegria e gratidão, saltar como se já tivesse recebido. Em qualquer situação que você está, ore, peça a Deus e seja grato e declara a sua fé, confessa a sua fé. Quero dizer para você que o milagre está na esquina e está chegando por você. Se você crer, dá três glórias a Deus em o nome de Jesus. Partilha com todo mundo esse vídeo. Deus abençoe.